Bola vem de pé em pé, Falcão Garcia tocou atrás, errou o passe e deu um presente para o Edmundo. Ronaldinho faz o lançamento do jeito que ele gosta, olhando para o lado, Fernando Baiano bateu para o gol! Gol! É dos amigos do Ronaldinho! Fernando Baiano abre a contagem, abre o placar. Um minuto no primeiro tempo. O Ronaldinho deu aquele seu famoso passe, em que ele olha para um lado e toca para o outro. Fernando Baiano, artilheiro, entrou cara a cara, bateu por cima do Pato Abondanzieri. Um para os amigos do Ronaldinho, zero para os amigos do Messi, Alex Escobar. Olha, já primeiro, é um grande passe, né? Linda jogada do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, Edmundo, tá bonito! Bola rolada! Júlio Batista, para o Edmundo, o Pato tá fora do gol, Edmundo por cima! Gol! Dos amigos do Ronaldinho, Edmundo! Com categoria, ele sorria, a tabela foi bonita, foi bem feita. Flamengo. Verdade, passou pelo América, CFZ, jogou por alguns clubes do Rio, antes de ir para o passo de Ferreira. Lionel Messi. Adalessandro faz o cruzamento, o Abreu! Gol! É dos amigos do Messi, Loco Abreu, de cabeça na sua especialidade. Três gols em seis minutos. Os amigos do Messi marcam o primeiro com Abreu, uruguaio de cabeça, fazendo dois para os amigos do Ronaldinho, um para os amigos do Messi. Alex Escobar, especialidade da casa. Edmundo. César Sampaio tocando com o Ronaldinho. Júlio Batista forçou a jogada, tem pedalada, tem bola recuada para o Ronaldinho. O Ronaldinho pede na tabela, vai fazer. Gol! É dos amigos do Ronaldinho, e o gol é dele, é de Ronaldinho Gaúcho. Onze minutos no primeiro tempo, quando ficou cara a cara, a bondazinha, ele não tinha nenhuma chance. Amigos do Ronaldinho, três, amigos do Messi, um festa da torcida na Venezuela. E é bom, a gente, olha a categoria, olhou para um lado, cadê a bola, Pato? Tava dentro do gol, Ronaldinho Sorri, três a um. Aumento. Não gostou não, tá três a um, tá três a um. E agora tá valendo, chute colocado. Gol! É dos amigos do Ronaldinho. Fernando Baiano de novo. Fernando Baiano faz o quarto e o placar correto. Agora é de quatro a um. Alex Escobar. Tá fácil, hein? E agora o pessoal aí, os amigos do Messi não gostaram não, rapaz. Ficaram meio... Ronaldinho. Que beleza! Que passe para o Edmundo. Faz Edmundo. Que coisa feia do Pato. Pênalti. Abondanzieri derrubando o Edmundo. Seria um golaço. É, aí, aí, realmente... Que coisa feia, né? Teve até cartão. Num jogo desses. Você era para o próprio Abondanzieri dizer, olha, eu não estou para brincadeira, não vou estragar a festa, deixa eu ir embora. Que coisa horrível fez Abondanzieri. Falta desclassificante. Feia. Já seria para cartão vermelho num jogo normal. Horror. E que jogada do Ronaldinho, né? Que não apague a jogada dele. Júlio Batista bate o pênalti. Gol! É dos amigos do Ronaldinho. 5 a 1. Tá perdendo um pouco o cara de amistoso, hein, Escobar? Loco Abreu reclamou, chutou a bola no Bandeirinha. O Abondanzieri deu um pontapé. Agrediu o Edmundo. O Edmundo olhou para o Abondanzieri como... Ele não estava entendendo nada. Alex Escobar. É, até porque o Edmundo não fez nem graça, né? Ele passou normalmente pelo Abondanzieri, de forma até simples. E foi agredido pelo gol. Vai para cima do Fernando. O Fernando vai recuando. Tem Messi. Tocando com o Andrés D'Alessandro. Fernando na marcação. D'Alessandro. Bateu para o gol. Gol! É dos amigos do Messi. Andrés D'Alessandro. 5 a 2. Aos 25 do primeiro tempo. Surpreendendo o Peçã. Ele não esperava a finalização do D'Alessandro. Alex Escobar. É um jogador de grande categoria o D'Alessandro, né? Joga muito. E deu sua contribuição, ó. Para cima do Fernando ali. Contou um pouquinho com a sorte, né? A bola passou embaixo do Peçanha. Mas é muito habilidoso. E cortou para o lado direito. O zagueiro que marca o D'Alessandro. Nunca espera isso. Fica marcando a perna esquerda dele. Passou para a direita. No cruzamento. Ele buscava Falcão Garcia. Messi espera na entrada da área. A bola fica com o craque argentino. Pisou na bola. Messi levantou. Para o Abreu. Para o Abreu. Caiu. Pediu um pênalti. Pênalti marcado. Para acalmar o louco Abreu. Pênalti a favor do time dos amigos do Messi. Reclamação do goleiro brasileiro. O Peçanha está dizendo ali. Ele pulou. Ele se jogou. Foi pênalti, né? Abreu vai se jogando também. Doido para cavar um pênalti. Mas o Peçanha vai na perna dele também. É o chance do terceiro. É, no mínimo o Peçanha deu chance. Ih, rapaz. Entrou ali. Com a invasão do campo. A geração fica mostrando a torcida. E ele pediu para bater. Sebastião Abreu. Pênalti para o Uruguai. A chance do terceiro dos amigos do Messi. O Abreu está com raiva. Vamos ver se vai bater na pancada. Peçanha no meio do gol. Autoriza o juiz. Abreu batendo pênalti para os amigos do Messi. Bateu. Gol! É, dos amigos do Messi. Abreu de novo. Ele está querendo o jogo, Alex Escobar. Está sim. Palermo. Abreu. Garcia. Abreu. Falcão Garcia. D'Alessandro. Vai bater para o gol. Por baixo. Gol! É, dos amigos do Messi. D'Alessandro de novo. 5 a 4. Alex Escobar. É, foi bem no cantinho. Mas o menino Peçanha. Podia ter chegado na bola. A bola dá um desvio ali no Marcos Vinícius. Acaba atirando o goleiro também. Agora é bom para o jogo, né? Fica mais equilibrado. 41 no primeiro tempo. Martim Palermo ganha. Faz o toque. Olha o Arango. Chegou uma dividida dura ali. Deslizando o Vampeta. Tirou. Bola vem com o Messi. Fica o cara a cara. Bateu. Gol! É, dos amigos do Messi. Gol do dono do time. E está tudo igual. Estava 5 a 1. Alex Escobar. Chegaram, hein? Chegaram mesmo. Aí faltava o do Messi, né? Encheu o pé. É o que eu estava falando. A diferença, né? Estão jogando com raiva mesmo. Estava 5 a 1. Começaram a pressionar o time do Ronaldinho. Marcar saída de bola. Dar carrinho. Chute de fora da área. E o time do Ronaldinho está em outro. Isso depois de ter dito que o Ronaldinho não faz parte dos planos. Vamos ver esse ataque. Júlio Batista pedalou para o Ronaldinho. Que beleza! Júlio Batista por cima! Gol! É, dos amigos do Ronaldinho. Júlio Batista. Numa tabela linda. Confirmando o que o Escobar falou a respeito desse primeiro tempo. A diferença é de estilo. Veja como o time do Ronaldinho chega ao gol. O time do Messi vem na força. Vem na disposição. E o do Ronaldinho vem assim. Ronaldinho, se iniciar a tabela, foi sem querer. Mas depois ela ficou linda. Ficou mágica. Que bola! Que bolão! E o Pato procurou! Amistoso Amigos do Ronaldinho contra Amigos do Messi. Seis minutos no segundo tempo. Partida disputada na Venezuela. Em Maturim, na Venezuela. Cruzamento na segunda trave. Gol! É, dos amigos do Messi. Lázaro. Partida empatada. Seis a seis. Alex Escobar. Mais um gol com a cara do time dos amigos do Messi. Um cruzamento na área. O atacante vai, se joga na bola. Chega na frente. E faz o gol. Que é o gol de empate. O time do Messi entrou com mais apetite mesmo. Renato Baiano. Edmundo. Ronaldinho. Driblou. Ronaldinho. Bateu no canto. Gol! É, dos Amigos do Ronaldinho. Como joga. Que categoria para levantar a torcida. Alex Escobar. O pato não acreditou. Foi tarde para a bola. Não esperou a finalização. É, esse drible que ele vai dar nesse momento. Passou aí, ó. Todo mundo imaginou que ele fosse chutar no primeiro momento. Aí ficou todo mundo batido, inclusive. Satabela, Cunha. Trabalhando a jogada na direita com o Gonçalves. Faz o cruzamento. Olha o gol. Gol! É, dos Amigos do Messi. Lázaro. Tudo igual, mais uma vez. Alex Escobar, 7x7. Mais uma vez, um gol de cruzamento na área de Peixinho, se jogando. Muito claro isso, né? Os gols dos Amigos do Ronaldinho são gols mais trabalhados.